Ele comanda aquela linha de fundo da Austrália. É o que a gente comenta, né, Ivan? Como é importante o líbero que comanda o jogo. E você mostra o braço, ele aponta, vai para cá, vai para lá, ele vai para baixo. Isso é muito importante. Esse rodízio que o Renan está fazendo, eu vou chamar de rodízio, porque, na verdade, um entra na recepção, outro entra para a defesa. Veja, acho que ele deve estar analisando, ele deve estar querendo tirar alguma conclusão em relação a isso. Eu, particularmente, não gosto também muito disso. Eu prefiro um líbero o tempo inteiro. Por quê? Porque ele vai estar acostumado a todas as situações do jogo. Seja na recepção, seja no passe, ele vai estar ali. Seja na recepção, seja na defesa, ele vai estar pronto e analisando todos os jogadores. Mas a gente tem que respeitar, porque é o primeiro jogo, que a gente está observando essa situação acontecendo. Eu, praticamente, para mim, não alterou absolutamente nada, porque tanto o Thales como o Mike têm características muito parecidas. O Thales tem um pouco mais de experiência. Mas no jogo de hoje, não demonstrou assim, nossa, foi muito bom mesmo, a nossa recepção melhorou, ou a nossa defesa foi maravilhosa, sensacional. Primeiro, porque a nossa recepção não esteve bem, em qualquer situação. E, segundo, que a nossa defesa pouco foi testada. A gente não teve uma situação em que o time da Austrália dominou o cenário de ataque e contra-ataque na rede. E, quando teve a oportunidade, eles ficaram à frente. Isso causa um pouco de preocupação. Mas é algo que ou a gente vai ter que se acostumar, se for uma opção do técnico ver nada aos outros, se a seleção jogar a cena, vamos ter que nos acostumar e procurar ver se realmente está funcionando ou não, e aí a gente vai poder fazer crítica negativa ou crítica positiva. mas eu, particularmente, nesse momento, eu não estou vendo uma melhora muito grande, num aspecto ou no outro, aquilo que é esperado quando você mexe com os líderes. Então, vamos lá, gente. Obrigada.